Olhinhos arregalados para ouvir a história. Elas estão com fome e agora o que pode fazer para dar? História de Jesus. Você gostou da história? Por quê? Porque Jesus é o nosso salvador. Fila para cortar o cabelo. Quando tem oportunidade a gente sempre vem, né? Dar um pouco do que a gente tem para as pessoas necessitadas, as pessoas carentes e um trabalho social que fortalece a gente como ser humano. E oportunidade para se sentir mais bonita. Para mim estou realizando um sonho. Eu gostaria muito que alguém peteasse meu cabelo. Um dia de princesa. Oi, hoje. Oi. Também dá para cuidar da saúde. Geralmente nas farmácias ou eles cobram, né? Ou então no portinho você tem que fazer todo um cadastro, tem que chegar lá mais cedo. E aí como eu tenho uma neném pequena, aí fica mais... tem mais dificuldade, né? Para me estar medindo a pressão. A escola municipal Patrícia Rodrigues de Paiva, no residencial Vale dos Sonhos, abriu as portas para receber a comunidade que precisa desse apoio. A função do projeto social é atingir a comunidade. E isso se concretiza, essa função se realiza nessa ação, nesse momento em que a comunidade, junto com o projeto, se interage e de certa forma eles são beneficiados com isso. E a gente sabe que o projeto beneficia a comunidade. E tem mais serviços. Quem precisa de auxílio jurídico encontra aqui. E ainda tem um bazar com roupas para serem doadas. E muita sopa para quem quiser matar a fome. Uma sopinha está indo bem? Gostosa. Mesmo esse calorão? Com esse calorão dá de ir. E além de alimento para o corpo, dos serviços que são oferecidos, aqui também tem uma coisa que é extremamente simples, mas que muita gente não tem em casa. Ouvidos. Essas mulheres estão aqui exatamente para ouvir o problema de outras mães, com quem elas dividem preocupações e muitas outras coisas. Elas ajudam a resolver aquela dorzinha que está martelando no peito de cada mãe. E aqui elas podem resolver. A gente procura ouvir as mães e atender aquela necessidade dela naquele momento. Vamos supor, ela tem dúvidas com relação aos filhos, a criação, dificuldades, às vezes vícios, enfim. Todo tipo de problema que ela enfrenta dentro de casa, no que se diz respeito à criação dos filhos, cada voluntária está preparada para atender e orientar ela conforme a necessidade de cada uma. Mais de 200 voluntários da Igreja Universal se juntam para fazer isso acontecer. Nós trazemos nesse trabalho o espiritual, que é o que daqui a pouco nós vamos fazer junto com as famílias, um grande clamor. E através do social nós mostramos para a comunidade que se a comunidade abrir as portas, aceitar, ela vai ter a Igreja como uma parceira, né? Ela vai ter a Igreja como um dos braços que pode ajudá-la, como nós estamos mostrando aqui através desses serviços. E o pagamento, esse é muito especial. A alegria de olhar no rosto das pessoas quando estão participando dos serviços, quando estão indo embora, ela traz para nós o pagamento. É uma alegria muito grande. Você vê que os voluntários estão todos com um sorriso no rosto, um ajuda em uma coisa, outro em outra. E o pago, o salário, nós não podemos dar, mas Deus dá, né? Deus dá para elas mais saúde, mais disposição. Elas vão começar uma semana de segunda-feira e diante com certeza com uma semente que elas vão colher. Com certeza Deus vai fazer elas colherem.